De acordo com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudia Lemos, a alternativa para realizar o concurso foi se unir às escolas para chegar até as crianças no material. As escolas municipais e os CMEIs de Chopinzinho, eles como todo, praticamente o Brasil, eles estão trabalhando com as atividades remotas. Então, quinzenalmente, as famílias vão até as escolas e CMEIs, retiram as atividades e realizam em casa quinzenalmente. Então, nós pensamos, vamos utilizar essa metodologia da atividade remota e vamos lançar um concurso, um concurso de composição artística em comemoração aos 30 anos de ECA. Outro desafio, contar com a participação das famílias. A intenção era a interação com o pai, com a mãe, com o responsável pela criança. O concurso teve quase 400 participações. Conforme nós fomos recebendo esses envelopes e fomos abrindo, foi assim maravilhoso, porque além de ter toda essa quantidade, quase 400 obras, quase 400 composições, a qualidade delas, sabe? A criatividade que as crianças tiveram, o colorido, sabe? E a gente percebeu que houve o que nós queríamos, que era a conversa entre pais e filhos sobre os direitos, sobre os deveres, o que é o ECA, o que o ECA contribui. Participaram estudantes da educação especial, infantil e ensino fundamental de todas as escolas de shoppingzinho. O material exigido, giz de cera, lápis de cor, colagem e tinta para as produções. Uma comissão avaliou os trabalhos e selecionou 16. Os vencedores do concurso de desenhos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, receberam jogos educativos e pedagógicos.